Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a montar este cabedal. Olha que graça! Tá lindo, né? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. E se você já se interessou por este cabedal, já deixa o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de miçanga, eu vou trabalhar com dois tons. Pérola número 5, cristal número 6, eu vou trabalhar com dois tons. Estrás, esse é o número 12, essa é na cor turquesa. Um pedaço de feltro, aqui ó, eu tenho chatons, nylon 025, cola, tesoura e alicate. Pra gente começar, ó, eu já comecei colando os chatons. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a colar o chaton e ao strass. Eu vou deixar ele aqui embaixo nas informações, tá? Eu fiz aqui a caneta pra poder você identificar o molde. O molde é esse daqui, ó. Também já tem no canal. Tá vendo? E também já tem no blog todas essas medidas. Tu vai lá e faz o teu molde pra depois a gente vir começar a fazer essa parte aqui, ó. Eu já deixei colado. Essa parte aqui, ó. Essa parte de colagem, eu fiz com essa cola. É... Essa é a melhor que eu encontrei, por enquanto, no mercado. Porque não solta, tá vendo? Tem uns 15 minutinhos que eu colei, ó. Já tá bem preso. Mas a colagem total dele é só depois de 72 horas. Mas essa cola, ela é branca. E ela não fica transparente. Então, você tem que ter cuidado ao redor quando você vai colar. Pra não borrar muito. Porque senão ela vai ficar esbranquiçada o teu trabalho, tá? Aqui, ó. O strass, eu colei bem juntinho. Só tá colado, tá? E o final também, ó. Colei bem juntinho. Esse do meio, propositalmente, eu deixei ele mais separadinho. Porque é onde a gente vai fazer um detalhe nele aqui, tá? Mas se você não quiser, faz todo juntinho também. E aqui, ó. Eu marquei... Pra você que vai querer saber, ó. Essa é uma caneta pra tecido. Eu não sei aonde vende. Deve ser nessas lojas de tecido. Ou em qualquer papelaria. Eu comprei numa papelaria aqui na minha cidade, tá? Nunca tinha visto essa marca. Tava procurando. E achei essa. Ela, no começo, ela fica invisível. Você acha que ela não marcou o tecido. Mas você dá uns segundinhos, ela aparece, ó. Tá vendo? Só que ela não solta depois, tá? Mesmo que você lave essa tinta aqui, ela não solta. Então, se você for fazer um trabalho com ela, você tem que contornar tudo certinho. Pra não ficar parecendo este branco. E agora, ó. É uma dica. Faz a colagem primeiro. Deixa ela de um dia pro outro. Aqui, o meu possa ser que solte alguma coisa. Porque a cola ainda tá meio mole, tá? Mas você faz de um dia pro outro e começa a fazer a parte da costura só no outro dia. Pra não ter perigo dessa cola soltar esses strass, tá bom? Então, bora lá começar. Pra começar a nossa costura, ó. Você vai dar quatro nozinhos na ponta da toalhinha. E vai deixar uma sobrinha, ó. Pra esse nó não abrir, tá vendo? Aqui nós vamos trabalhar com um nylon 25, porque eu vou trabalhar com miçangas pequenas. Se você não vai trabalhar com miçanga, vai trabalhar com pérola 3, por exemplo. Você pode usar um nylon 30 ou 35, não tem problema, tá bom? Aqui a gente começa, ó, pelo verso. Acho aqui, ó. Deixa bem pertinho do strass, ó. Tá vendo? E vai subir a toalhinha. Pronto, ó. A toalhinha tá saindo aqui, ó, tá vendo? Você vai colocar aqui, tem 18 cristais, entre eles, as miçangas. Só o que acontece? Eu costumo fazer costurando de dois em dois. E vou contornando, tá? Só que tem uma moça que pediu pra que eu ajudasse ela. Ela viu o meu outro vídeo, ensinando a fazer cabedal. Só que ela disse que não conseguiu fazer de dois em dois. Porque ela não consegue seguir uma linha reta. Então, ela fica... A costura dela vai saindo, não vai ficando boa. Como eu poderia ajudar, se teria uma outra forma de fazer? Tem. Você vai colocar tudo o que você precisa na toalhinha. Vai contornar, ó. Vê se deu tamanho aonde tá lá. Tá vendo? E você vem com a toalhinha, ó. E vai descer aqui, ó. Embaixo do cristal, aonde você começou a linha, ó. Você vem e desce. Ele tem que ficar bem justinho, tá? Ó. E aí, você vai ajeitando. Assentou ele aqui, ó. Tá vendo? Só que se você fizer dessa forma, ele vai cair. E o que é que você vai fazer, então? Aqui, também, é uma experiência pra você. Aqui, ó. Já costurei, tá vendo? Agora, eu vou passar com a minha linha dentro do cristal. Eu já desci a linha, já subi. Eu vou passar aqui, ó. Passei por dentro do cristal. Tá vendo? Deixo a miçanga. E passo no outro cristal, ó. Tá vendo? Essa linha vai ter que ficar por baixo dessa miçanga aqui. Mas, se você não tiver esse problema, não tem. Vai passando por dentro dela mesmo. Passei por dois cristais. Desço. Tá vendo? Porque agora, você vai ter que fazer a costura. Não tem jeito. Porque, senão, isso vai ficar solto, ó. Tá vendo? Ele já começa a prender aqui. Aqui, ó. Toalhinha tá lá embaixo. Você volta ela sempre bem rente, ó. Ao strass. Sobe novamente. A linha tá aqui em cima. Você vem e passa, ó. Pelo cristal. Isso você vai fazendo aí na sua parte, tá? Você vem, ó. Passa no cristal. E passa pra próxima miçanga. Isso só se você tiver uma miçanga muito pequenininha como a minha. Senão, você passa tudo por dentro, tá? Que aí, ele vai ficar bem mais seguro. Ó. E vai puxando. Tá vendo? Você tá vendo aqui, ó. Que eles vão se abrindo, ó. Tá vendo? Você vai sempre segurando essa linha aqui, ó. Com a tua mão. Empurrando, ó. Pra ela ficar bem juntinho. Porque isso tem que ficar bem juntinho. Pra não ficar aparecendo, tá? O fundo do feltro, ó. Tá aqui. Passa pelos dois cristais. Ó, vai ajeitando. No começo, ele fica mais ruinzinho assim mesmo. Porque ele não tá todo preso. E esse cristal é pesado pra essa linha, ó. Tá vendo? Você vem, desce novamente, ó. Você desce o cristal, a linha, desculpa. Ó. A linha tá aqui embaixo. Ó, tá vendo? A linha tá aqui embaixo. Você sobe bem rente, da onde, ó. Tá vendo a linha ali? Bem rentinho, ó. Subindo aqui. Pra poder deixar esse trabalho centralizado. Eu acho mais fácil. Eu, na minha opinião, eu acho mais fácil costurar de dois em dois. Eu acho que fica melhor. Mas, aqui é uma nova técnica também. Pra você, se não consegue de dois em dois, vai fazendo assim, ó. Passa primeiro a linha com todos eles. Depois, vem costurando de dois em dois. Pra poder deixar ele bem centralizado. Agora, você vai fazer isso em todo o contorno. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó. Já terminei aqui de costurar. Desci a linha, subi novamente. E aqui, ó. É a mesma coisa. Você vai colocar... Não tem... É... Eu não vou te falar a quantidade de pérolas. Porque vai depender do seu trabalho. Do formato do seu chatom. Do formato da sua pedra. Isso aqui são pedras, ó. É... Vai depender tudo do que você tá usando. Então, usa a técnica, mas a quantidade vai ficar pro teu trabalho aí, tá? E aqui, ó. Novamente, você vem circulando. Vê se a quantidade de pedra... De pérola, desculpa. Serve, ó. Deu aqui. Bateu. E novamente. Eu venho aqui, ó. A linha tá saindo aqui. Eu venho com a linha junto. Desço. Nesse cabedal aqui, eu não vou me atentar a muitos, muitos detalhes. Porque ele é mais simples. E no outro vídeo que eu deixei aqui como fazer o cabedal, ele tá mais detalhado, tá? E aqui, novamente, ó. Desceu, subiu a linha. Tu vem e passa por a cada duas ou três pérolas, ó. Tá vendo? Vem com a tua linha. Isso daqui, você tem que deixar sempre bem certinho, ó. Ela sempre tem que deixar bem juntinho. Desce a tua linha, ó. Sobe novamente. Ó. E passa a tua linha aqui, ó. Por dentro da última pérola que você prendeu. Pra poder deixar bem centralizado, ó. Tá vendo? Costurei. Agora, eu venho aqui, ó. Vou ajeitando pra ele ficar certinho. Passa por mais três, ó. Centraliza, desce a tua linha, ó. Desceu, tá vendo? Sobe bem rente da onde você desceu. E passa a tua linha na última pérola que você prendeu, ó. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, você vai fazer isso em todo o contorno novamente até chegar aqui. Pronto, ó. Já terminei de alinhar todas elas. A minha linha tá aqui embaixo, ó. Ela ainda daria pra fazer um trabalho, mas aí vai ficar muito emenda. Então, eu não quero mais ela. E é uma dúvida da pessoa também. Como é que faz pra arrematar, ó. A linha tá saindo aqui. Passa a tua linha, ó. No feltro. Tá vendo? É igual costura de roupa. Não tem... Aí, tu vem aqui, ó. Ó, tá vendo o nylon aqui? Uma, duas, três laçadinhas, ó. Tá vendo? E puxa essa linha, ó. Só que você não corta aqui. Você vem com essa linha novamente aqui, ó. Passa ela. O verso não tem problema, tá? Ele vai ficar bem bagunçado mesmo, mas você vai dar um outro acabamento. Minha linha saiu aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó. E novamente... Dá mais três laçadinhas... Pra poder... Deixar esse trabalho bem seguro, ó. Puxou. Não corta aqui ainda. Passa esse nylon novamente só... No feltro. E agora, você vem, ó. E corta, mas não deixa bem na pontinha, não, ó. Corta um pouquinho mais pra frente. Pronto. Já tá seguro. E agora, você pega um outro pedaço de linha. E aqui, ó. E aqui, ó. Sempre quando você for fazer cabo a toalhinha e fazer outra, é a mesma coisa. Dá os quatro nozinhos, deixa o espacinho. E começa, ó. De baixo pra cima. Pra esse nó sempre ficar lá embaixo. Toda vez que você precisar fazer emenda de fio, é a mesma coisa. Os três nozinhos, deixa a pontinha aqui, ó. E começa de baixo pra cima. Aqui, ó. Eu vou colocar esse nylon no meio da pedra e do strass aqui, ó. Que a gente vai começar um trabalho, ó. Tá vendo ele saindo aqui? Bem rente. Que a gente vai começar um trabalho de colocar a miçanguinha, ó. Você vai colocar a miçanga na toalhinha, ó. Tá vendo? E vai descer com a toalhinha entre o strass e a pedra, ó. Que assim você aproveita e já deixa esses strass presos. Já que você deixou ele mais separadinho do que o outro, tá vendo? Quando ele tá mais juntinho, minha linha tá prendendo aqui. Não tem problema, que é muito difícil ele soltar. Mas eles mais separadinhos, assim, eles costumam, ó. Você preencheu. Tá vendo? Tá? A linha tá lá embaixo. Abaixo, você vem e volta bem rente, ó. Tem que ser bem juntinho, tá vendo? Vem e sobe com a toalhinha. Novamente, ó. A toalhinha tá saindo bem rente. Tu vem e coloca a miçanga. E entra com a toalhinha aqui, ó. Entre o strass e a pedra. Ou o chatom que tu tiver usando aí, ó. Se você não tiver nem pedra, nem chatom, não tem problema. Use uma pérola. Dá pra fazer, tá? E, ó, tá vendo? E vai encaixando aqui. Agora, você vai fazer isso em todos os espaços. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó. Agora que já colocou tudo aqui. Você vai sair com a toalhinha aqui, ó. Em cima, perto dessas pérolas que você já colocou. E vai fazer o contorno aqui, ó. Tá vendo? Vai colocando o teu cristal até dar o contorno, ó. Tá vendo? Aqui já deu. Tu vem e entra com a toalhinha aqui. Ó. Vai fazendo. Deu aqui, ó. Você vem e entra com a toalhinha de baixo, de cima pra baixo. Deu aqui, ó. Desci a linha, agora subi novamente. Cristal é sempre bom você costurar de dois em dois. Porque ele é mais pesado do que as pérolas. Então, ele pode acabar soltando, ó. Tá em cima. Passa pra baixo. Com a toalhinha, ó. Desceu a linha. Sobe bem rente da onde você tava. Ó. Subiu a toalhinha. Tu vem, tu entra com a linha, ó. Você costurou dois. Entra com a sua linha... No último que tava ali, certo? Passou a toalhinha pra lá. Tu vai ajeitando, ó. Vem, costura. Minha linha tá na frente. Vem, costura aqui, ó. Mais dois, ó. Tá vendo? Aqui, pra gravar, ele fica um pouquinho mais chato. Porque ele vai saindo. E o telefone tá aqui na frente, tá vendo? Mas com ele na mão fica mais fácil. Você consegue centralizar melhor, ó. Tá vendo? A linha tá saindo. Desce. Costurou os dois. Você volta com a toalhinha dentro do último, ó. Viu como ele fica mais presinho? Agora, você vai fazer isso em todo o contorno. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó. Aqui, eu já fiz a parte do strass. Agora, a gente vai começar a fazer os acabamentos. Terminei. Desci a linha, tô subindo novamente. Agora, eu vou começar a colocar as pérolas, ó. Aqui, eu vou costurar de três em três. Que eu acho mais fácil. Mas, se você não consegue, faz a mesma coisa. Põe todas as pérolas na linha. E depois, vem costurando, ó. Desci a linha, ó. Tá vendo? Agora, eu venho e subo a linha, ó. Bem rente. Da onde a linha desceu, ó. Subi. Venho com a linha e passo na última, ó. Dessa forma, eu acho muito mais fácil. Porque eu já deixo ele meio que pronto, ó. Tá vendo? Assim, eu acho muito mais fácil do que colocar todas as pérolas direto na linha. Dessa forma, eu acho que fica... Eu consigo fazer mais rápido. Aí, tu vai fazer do teu jeito, tá? Põe mais três pérolas. E vai alinhando, ó. Tá vendo? Alinhou. Segura. Desce a toalhinha. Ó. Tá vendo? Tá embaixo com a linha. Passa pra cima, ó. Bem rente da onde você desceu. E passa com a toalhinha aqui, ó. Na última pérola que você colocou. Ó. E ele vai ficando assim. Eu acho que assim fica muito mais fácil de fazer. Mas aí, tu vai fazer do jeito que tu mais se identificar, tá bom? Agora, tu vai fazer isso em todo o contorno. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Já contornei. Já passei a linha aqui pra reforço. E agora, saindo aqui, ó. Tá vendo? Bem na pontinha da pérola. A gente vai começar a costurar também pra dar o acabamento, ó. Eu vou fazer de três em três novamente. Mas se tu não consegue, novamente. Põe todas as pérolas na linha. Costura aqui. E depois, vem costurando de dois em dois. Ó. Coloquei aqui. Da mesma forma que você tava fazendo ali embaixo, ó. Agora, tu vem e passa a tua linha na última pérola. Pra deixar ela sempre ajeitadinha, ó. Tá vendo? Vai fazer isso. Até aqui o contorno. E depois, vem e faz aqui do lado. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Finalizei aqui, tá vendo? Gente, desculpa o barulho de fundo. É que o vizinho resolveu cortar grama agora, tá? Mas a gente já tá no final. Então, tu não vai ligar pra isso não, tá? Já finalizei, ó. Tá vendo? Agora, é só cortar. Tu vem aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera pra ficar melhor. Pera aí. Pronto, ó. Assim vai ficar melhor pra eu poder mexer com a tesoura. Agora, ó. Tu vai vir aqui e cortar. Rente o trabalho que tu fez, tá vendo? Tu vai cortar todo ele rente. Só cuidado com as linhas que tá aqui atrás, pra você não cortar nenhum nó. E agora, você vai cortar ele todo, ó. Tá vendo? Depois, você vem aqui e dá o acabamento bem pertinho, ó, das pérolas. Pronto, ó. Já finalizei aqui, já cortei, tá vendo? Atrás, ele vai ficar dessa forma. Se você quiser, você pode costurar com linha de costura, mas aquela mais grossa. E pode deixar dessa forma mesmo. Nas lojas, os cabedais vêm desse jeito, costurado com a linha mais grossa, não com nylon, tá? E eles não dão um acabamento. Agora, ó. Você vai, mede um pedaço de feltro, pra poder deixar ele bem certinho, que cubra essa parte aqui, ó. Pra gente poder fazer a finalização. Agora, aqui, ó, pra dar o acabamento, é da mesma forma que tu tava fazendo pra costurar. Tu vai dar os nozinhos, junto, ó, um feltro no outro, tá vendo? Pega o de trás e passa o teu nó aqui, ó. De baixo pra cima, pra esse nó ficar bem guardadinho e não aparecer. Porque agora, a gente tá fazendo acabamento, ó. Tá vendo? Ele vai ficar guardadinho ali. Agora, ó, tu vem e coloca na toalhinha uma miçanga. A toalhinha tá saindo naquele feltro ali de trás, certo? Você vem com a toalhinha e passa aqui, ó. O feltro da frente e o de trás, pra poder contornar, tá vendo? Que agora, você vai começar a costurar. Se você não quiser costurar, não tem problema. Passa a cola. Ou se você não quiser dar esse acabamento com miçanga ou com pérola, costura com linha preta que vai dar certo, tá? Ó, a toalhinha já tá lá atrás. Tu vem e entra com a toalhinha aqui, ó, na miçanga, tá vendo? Pra poder dar o acabamento. Agora, novamente, ó, a toalhinha tá saindo aqui na miçanga. Tu vem e coloca uma miçanga e entra com a toalhinha aqui, ó, no feltro da frente e passa para o de trás. E puxa a linha. Vai ficando assim, ó, tá vendo? A linha tá aqui atrás. Agora, tu vem, ó, e entra com a toalhinha na miçanga, ó, de baixo pra cima. Entra aqui na miçanga e puxa a linha, ó. Vai ficando assim, novamente. Pega uma miçanga, a toalhinha tá saindo aqui em cima, ó, entra no feltro da frente, passa pro de trás e puxa. A toalhinha tá saindo aqui atrás, ó, tá vendo? Tu só entra aqui, ó, de baixo pra cima, só na miçanga, ó, tá vendo? E puxa essa linha. E agora, você vai fazer isso, ó, em todo o contorno, tá vendo? E ele vai ficar assim, ó, a parte de trás. Eu optei por uma miçanga azul bem escura, pra não contrastar com o azul da pérola. E eu queria que ela ficasse mais escondidinha, sim. Por isso que eu usei uma pérola maior em cima, tá vendo? Aqui, ó, olha o detalhe, como fica o acabamento. Tem meninas que me perguntam se isso daqui não estraga. É um cabedal como outro que você compra em loja, tá? Você tem que ter cuidados assim como você tem com cuidado com as pedrarias. Você não pode colocar pra cachorro pegar, você não pode passar escovinha aqui em cima, porque além de estragar o feltro, ele vai estragar a pedraria, vai estragar o teu cristal. Então, é um cuidado que você tem que ter, assim como você tem um cuidado com as pedras que você compra, tá? Então, é sempre bom passar isso pra tua cliente. Isso daqui, ele vai ficar em cima da correia do chinelo. Então, ó, ele não rasga, tá vendo? É cuidado. Os mesmos cuidados que tu tem com a pérola, que tu tem com as pedrarias, tu tem que ter com o cabedal, não tem jeito. E é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!